Lourenço, ele que foi zagueiro quando jogava, tem 57 anos, consigo, Munhoz, recebe aberto lá. Você viu que os três jogadores estavam próximos, né? Rodrigo, Vini e Júnior. Três vezes em 34 jogos, e nenhum deles em eliminatória, né? Contra 20 vitórias do Brasil, além de... Joga lá com o Santos e pelo lado direito Munhoz. Faz o passo aberto lá na ponta. No Brasil, Arábia Saudita, enfim, Moscou, Ramos Rodrigues. Vira tudo lá para o lado direito. Munhoz, pega a bola ali, o Vini e Júnior, a enfiada para o Martinelli, o desvio. Aí o Castanho, marcação colombiana, Ramos Rodrigues ajeita lá para o Munhoz na direita. Já passamos aí da marca de 15 minutos. Parabéns de Brasília no Sport TV. Jogaço, hein? Mesmo entre garotinhos. E olha a saída ali do Munhoz, vai tentando arrancar em velocidade para dentro do campo de ataque o lateral colombiano. Rod, volta a bola no Munhoz. Aí o Uribe. Brasil faz, fecha ali a sua marcação. Boa enfiada de bola, Munhoz no cruzamento, a bola passa. Trabalho ali do Castanho, apoio do Munhoz de arrancar do Rodrigo. Tanta como o Castanho ali pelo meio. Lá na direita, o Munhoz. Tem o Uribe ali pertinho. Ramos Rodrigues, Munhoz. E a Polômbia nunca venceu o Brasil em eliminatórios. Em 14 jogos, são 7 vitórias do Brasil. E 7. Consegue salvar. Chá comigo, chá comigo que sangue. Para mim não é problema. Achei que ele ia dar ali no assistente. Olha o Munhoz chegando, ganhando o cruzamento para a grande área. Invadiu a grande área, trouxe para o pé, escorregou, levantou e perdeu a bola. Veio ali o Munhoz. E aí segue o jogo. Munhoz, Brasil reclamou de falta. Cruzamento lá na segunda trava. A bola passa por todo mundo. Ibação Brasileira tentando atacar aqui pelo lado esquerdo. Martinelli encarando a marcação. Pedalou ali, trouxe para o pé direito. Rolou por dentro para o Rafinha ali, para o Rodrigo. Lindo lance. Lá na ponta direita, Royal no cruzamento. A bola vai passando o Munhoz. Rebate aqui do outro lado. Joga com o Rames Rodrigues. Este é o Munhoz que passa aqui na... Volta ali no Dias. Agora o Munhoz. Veja só. Olha a bola cruzada. Bola aqui no Rodrigo. Para encarar a marcação do Munhoz. Nova Colômbia pressionou a saída de bola. O Brasil conseguiu sair bem. Bruno Guimarães falta. Este é o Gabriel Martinelli, o autor do gol. E ela volta para o Gabriel Magalhães. O Rames Rodrigues tocando para o Munhoz aqui na direita. Sinisterra vai passando. Rodrigues. Boa, a bola aqui na direita para o Munhoz. Para dentro do ataque aqui. Bola lançada para o Gabriel Martinelli. Munhoz chegou bem. A Colômbia só jogando. Olha o passe aqui na direita. O Munhoz, Sinisterra toca por dentro. A construção principal, né? Já jogou na base. Mais um estreante, né? Aí o Brasil tentando mais uma vez. O espaço, né? O espaço, o Sinisterra estava sozinho, né? Fez o cruzamento. E de novo o Luiz Diaz sozinho lá do outro lado. É o jogador mais perigoso. Você tem que diminuir. Na grande área, sobe para tirar o Renan Lodi. Mas a Colômbia segue no ataque com o Munhoz. Olha o Bruno Guimarães faz o lançamento na área. Passa pelo João Pedro. Munhoz. Sinisterra, passe aberto aqui na direita. Tenta fazer o lance por aqui. O Pepe adiantou. Tentando correr atrás. O desvio na entrada da área para o Martinelli. Tirou o Sanches, mas a bola voltou. Tira a zaga brasileira. Olha o contra-ataque. A jogada é boa. Vai embora o Martinelli. Perdeu a passada da bola. A bola ficou. Acabou atrapalhando. Ele perdeu a passada. Ele perdeu a passada do campo adversário. Levanta, PIB. Briga muito pela bola. Colômbia, Muralha, a seleção brasileira. Martinelli.